E aí Tudo certo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Só pra falar com vocês um pouquinho, a gente no stand-up fala um pouco da nossa vida, fala um pouco do que acontece. E eu sou um cara que sofri muito na adolescência, eu tive uma adolescência muito triste, Porque eu sempre fui um cara muito atrasado hormonalmente Sabe, tipo assim Todo mundo tinha cabelo no saco, eu não tinha, tá ligado Sabe, todo mundo Tem alguém que assiste também? Tá bom então Seus peludos E tipo assim Eu era muito atrasado E meus amigos Eu tava com uns 15 anos E era muito baixinho Não tinha um pelo no saco de um pentelho E meus amigos já eram loucos, né Os caras já pegavam as mulheres tudo Chegava assim conversando e eu ficava deslocado Chegava nas conversas, os caras falavam assim Nossa mano, ontem eu tive um rolê monstro Bebi pra caramba, peguei várias minas O maior rolê monstro que eu tinha era o aniversário Que o tema era o bem 10, tá ligado O máximo, que é onde tinha monstro Vamos lá, fiz a LR8 E era muito atrasado, cara Muito atrasado E eu sofri muito por isso, demorei muito pra pegar uma mina E eu lembro até hoje, cara Que os moleques ficavam zoando Eu torcia pra ter espinha Falei, nossa, tomara que eu tenha espinha E os caras assim Já tem um monte de cabelo no cu Olha aqui, cara Que desagradável Não precisa disso E aí eu era muito atrasado nisso Porque E eu lembro até hoje Quando eu tive o meu primeiro pelo no saco Tive o meu Mano Quem homem aqui sabe a sensação disso, tá ligado? O primeiro pelo no saco a gente nunca esquece Porque eu também Eu torcia pra ter esses pelos, né Os moleques falavam cabelo no cu assim Eu falei, nossa, eu queria tanto cabelo no cu, mano Eu queria tanto Eu escrevi a cartinha pro Papai Noel Eu fui um garoto muito comportado Por favor, me dê um cabelo no rabo E Era verdade Era verdade Era verdade Era verdade E aí eu lembro o dia que eu cheguei pro meu pai Eu fiquei muito feliz Falei assim Pai, olha aqui, pai Que legal Falei, pai, que legal Primeiro pelo no saco Primeiro pelo no saco Aí meu pai olhou pra mim assim Ô, filho Que legal, cara Agora Só levanta a calça Que a missa não acabou ainda, viu? Desculpa, viu, padre E engraçado Depois desse dia Eu fui o coroinha favorito do padre Gente do céu Não entendi o porquê Mas tudo bem Saudades, padre Paulo Mas É E Teve um padre que se identificou Mas tudo bem Depois a gente conversa Não vou ler E eu demorei muito pra ficar com o menino, cara Eu demorei muito Mas hoje em dia eu tô namorando Eu tô namorando Já faz três anos E eu tô namorando E hoje em dia Minha Meu pelo já cresceu, né? Já tem uns Os três cabelos no saco já Mas tudo bem Agora eu tô Também tô deixando a barba crescer Né? Na cabeça Não, eu tô deixando Ela que não quer Falei assim Ô Você está autorizada Mas ela não está vindo E E eu tô namorando Eu tô namorando Já vai fazer três anos agora É Quem namora aqui? Só levanta a mão Fazendo favor Só pra ter uma noção Tá o casal aqui Vocês aqui Ah, vocês Como que é o seu nome, mano? Henrique E o nome dela? Isabela Ai, que fofo Ó, devia ter sentado aqui Seus cuzão Mas tudo bem Brincadeira É Henrique e Isabela Vocês estão namorando faz quanto tempo? Uma hora e meia? O cara conheceu ela aqui Caralho Isso que é um relacionamento sério, hein? Caramba, velho Um ano e meio Tem alguém que namora mais um ano e meio aqui? Mais um ano e meio Vocês aqui? Quanto tempo? Você viu? Os dois falando junto Que fofo Quatro anos e cinco meses Oh, que romântico Quatro anos e cinco meses? E aí? Tá feliz ainda? Fofo, muito bom Obrigado pela presença de vocês aqui hoje E eu tô namorando E é muito engraçado Algumas situações que acontecem Vocês vão se identificar Quando Por exemplo Quando vocês falam Ai, vamos assistir um filme, né? Vai lá na casa do sogro Pá Vamos assistir um filme, né? Vamos assistir um filme, né? Vocês assistem filme? Uhum Tá bom Tá bom Vamos assistir filme Uhum Tá bom Não, tudo bem E Assiste filme E eu me identifico muito Porque vocês já estão ouvindo Uma música do Luan Santana Eu não sei se vocês já ouviram Chama Sofazinho Alguém já ouviu? Sofazinho Sofazinho, vocês viram? Olha, tá famoso O Luan Santana tá estourado É Só pra ter uma noção Porque às vezes o pessoal Não se identifica A música Sofazinho Ele O Luan Santana criou Faz pouco tempo E pasmem vocês Ela não tem nada a ver com véia Vocês acreditam? Porque o Luan Santana Ele tem um negócio com véia Não tem? Não É verdade Pra quem não percebeu Eu vou dar uma explicação Vou provar pra vocês Que ele tem um negócio com véia Ele criou aquela música Ela assim Eu vou ir só Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Aí ele criou essa Não satisfeito Teve uma vez Que ele inventou uma Fez uma música Ela se vestiu de véia Porque ele tem um negócio Ai que votar Tem um Parkinson Eu não entendo ele E aí ele lançou Uma pouco tempo atrás também Que ele fala assim Da véia dele Ele fala assim Olha aqui a minha véia Torce pra você Achar uma dessa Pra que que eu vou querer achar uma véia? Pra que? Me explica Não precisa Fazer um bolinho de chuva O que que é? Ninguém fala assim Nossa Se Deus me abençoar Eu vou achar uma véia Ninguém perde uma véia Ai meu Deus Cadê a véia? Cadê a véia? Ninguém assim Não acontece isso E aí ele tem um negócio Um negócio de véia Porque eu não entendo Quem perde a véia E fala Nossa que vontade de ganhar uma véia Ninguém joga no SPK Porra HB20 caralho Queria Palmeirinha Porra HB20 só tem PVA Não faz um bolo de cenoura Pelo amor de Deus Nossa senhora E aí ele inventou E ele Mano Ele tem muito taro por véia E eu não entendo Às vezes eu paro E pensava Por que que será? E eu analisei esses dias Falei assim Acho que eu sei porquê É porque Opa Coisa boa Aí uma salva de palmas Senta aqui na frente Senta aqui na frente Senta aqui Senta aqui Não, não, não Vem cá Vem cá Por favor Por favor Tem um Pra vocês Foi feito pra vocês Esse lugar Foi feito pra vocês Isso Isso Muito bom Viu? Só pra te explicar Esse lugar é eu do obeso Mas tudo bem Tô brincando Sejam bem-vindos ao nosso show Agora você não vai entender Porra nenhuma Do que eu falar agora Mas tudo bem Os outros próximos comediantes Você vai pegando Fili Então tudo bem Vamos fingir que Aí depois a gente corta Esse na edição do vídeo Mas tudo bem Vamos lá Né Tô contando uma piada Do Luan Santana Foda Chegou atrasado E aí O cara fodeu a minha piada Onde que eu tava? Ah Esqueci, caralho Nossa Muito obrigado E aí ele tem uma tara por velha E eu acho que eu sei porquê Acho que é porque É a única mulher Que ele consegue ver Os dois peitos ao mesmo tempo Que um tá aqui E o outro tá lá Não consegue pegar E aí E me surpreende muito Essa música Sofazinho Não chama cadeira diária Por exemplo, né? Faria muito mais sentido Mas E teve um delay ali Mas tudo bem E E aí O Luan Santana Ele criou essa música, né? E aí Eu me identifiquei bastante Porque eu e minha namorada A gente também, né? A gente tá namorando Tais três anos já Então Depois de três anos O negócio já É Vou sair Esqueci o nome Já tenho Alzheimer É Não é assim Não é assim mesmo Depois de três anos Já é mais tranquilo Então A gente já tá na liberdade, né? Por exemplo Chega lá Já sabe Já tem um Um raciocínio já Vai lá Fala assim Ah, vamos assistir um filme aqui Então espera o sogro dormir Apaga as luzes da casa Mano Coloca o filme, velho Não dá cinco minutos Minha mina tá virando o zói já Tá assim, ó É, toda vez assim E Eu tô namorando Como eu disse Há três anos E eu queria saber agora Se Tudo bem Tudo bem falar de sexo aqui Beleza? Tranquilo? Tem um pessoal de menor aí Suave, né? Beleza, então Qual que é esse tampo ouvidinho aí? Qual que é o seu pokémon? Vamos seguir E Na verdade não é pokémon, né? Seria Peppa Pig hoje em dia Nessa referência Faz quinze anos que tinha E E aí eu namoro, né? Faz três anos Eu acho legal falar disso, né? Porque, tipo assim Mano, três anos A gente já faz de tudo, tá ligado? Eu e meu namorado Faz de tudo Só não faz sexo Mas o resto Dá a mão Essas Tudo Faz tudo Faz tudo É Não, é legal Muito bom, viu? Não, verdade Eu e minha namorada De verdade A gente é Bem religioso e tal E a gente não faz sexo De verdade Foi uma decisão Que a gente teve junto Um papo sério mesmo Cheguei pra ela assim Vamos transar Ela falou não E a gente resolveu juntos Como adultos Aí acha assim Um relacionamento Tem que ter maturidade Maturidade é tudo Pra um relacionamento E aí a gente desceu junto E cara É muito difícil É muito difícil, cara Fazer isso, tá ligado? É foda, mano Esses dias Eu tava assistindo Tava televisão, mano Assistindo televisão Fiquei de pau duro, velho Vendo televisão, cara Passando Dora Aventureiro Ela falava assim Raposo, não Pega Eu falava Pega, safado Pega Pega Pega, satora Pega E a minha namorada Como eu disse Ela é bem religiosa Muito devota De Nossa Senhora Então é muito disso Assim dela Mas na verdade Eu acho que isso aí É mais medo mesmo Assim de engravidar Deixa eu explicar uma situação Meu pai Ele teve 16 irmãos E aí depois Ele teve mais 5 filhos E a minha irmã Acabou de ter um filho Então assim A fertilidade na família Tá boa E eu tenho que abraçar ela assim Tá ligado? Ô amor, tudo bom? E se não Ela já tem medo de engravidar Ela tem muito medo, né? E porque Mano, eu tenho muito Minha família É muito fértil, tá ligado? E nenhum filho Foi planejado Nenhum filho foi planejado Porque pobre não planeja ter filho Pobre não planeja Nem ter um micro-ondas Imagina um filho Não consegue, né? E aí Meu pai Meu pai e minha mãe Eles 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 casaram virgem E tal Esses bagulhos Mas depois também Já meteu um tipo de basquete Tá ligado? Lá na minha quebrada A gente era O Ana Jacinta Lakers E E ela tem muito medo Por causa disso Tem muito medo Mas eu tenho um pouco de Eu tenho um receio Porque assim Eu fico imaginando A minha lua de mel Tá ligado? Que é essa minha experiência Você nem comprou uma camisinha Meu Deus Que enche Não sei como é que faz Então eu tenho medo Porque meus amigos Estavam conversando Esses dias, né? Conversando E E aí um falava assim Ah Eu prefiro John Tex Aí o outro falava assim Ah Eu prefiro Blow Tex Falei assim E aí Johnny O que você prefere? Eu falei Ah Eu prefiro Cedex, né? Acho que Cedex Chega mais rápido Não é isso Não E é complicado É a verdade E A gente tá Aconteceu um negócio Muito engraçado Todo dia Ela é meio neurótica Com esses negócios De engravidar E aí ela Ela pegou E chegou pra mim E falou assim Amor Eu acho que eu tô grávida Eu falei Que? Eu falei assim O que foi? Desceu o Espírito Santo E o que aconteceu? Eu não fui Eu não lembro Lembro disso E aí ela tem muito Esse negócio, né? Outro dia Aconteceu De verdade Juro que aconteceu isso A gente tava na casa Da minha avó E aí Ela tomava Era anticoncepcional Mas não era aqueles Não era pra não engravidar Porque também não precisa Não tem necessidade disso E aí Tem alguns que zoam Organizam a menina E ela queria parar Ela parou de tomar E nesse dia Ela tava bem ruimzinha Por causa que ela tava Parando de tomar o remédio E a minha avó Perguntou pra ela Oh, filha Oh, mas o que foi, né? O que aconteceu? Que você tá ruim desse jeito O que você tá mal, né? Aí eu peguei e fui zoar, né? Falei assim Ah, é que ela parou de tomar o remédio Pra engravidar, né? Aí ela já desesperada Só se for de Espírito Santo Aí minha avó olhou assim Por que ele não dá conta, não? Muito obrigado, pessoal Muito obrigado pelas palmas Muito obrigado Muito obrigado Valeu Isso é foda Pra mim Para Obrigado Nossa Senhora Você viu, pai? Que lindo Que lindo Transcrição e Legendas Pedro Negri